Neto Moura passar para Willio Oliveira, acaba perdendo, o Cruzeiro toca mal neste inicio do segundo tempo Acaba perdendo algumas bolas, agora na recuperação Foi então Oliveira que passou e tocou aqui na direita Bom passo então para Rafa Silva, que já abriu na ponta, já já Tocou na área para Rafa Silva, vai fazer... GOOOOOOOL Do Cruzeiro, zero, zero, zero Cruzeiro Rafa Silva, aos dois minutos da etapa final Jogadinha pela direita, jogadinha pela direita Já já recorre, faz o passe em profundidade Rafa Silva, ia ficando meio sem ângulo Mas consegue um chute cruzado, toque rasteirinho para o fundo do gol Rafa Silva, Rafa Silva Explode, enlouquece esse mineirão A torcida vai ao delírio do gigante da Pampulha 1x0 já é goleada 1x0 já é goleada Cruzeiro voltando para a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B É isso aí Cruzeiro É desse jeitinho aí, Raposa 1x0 Josinha Uma jogada pela direita, movimentação de Jajá Colocou na área, na passagem do Rafa Silva E ele, com a perna direita, achou o canto esquerdo do goleiro Luiz Daniel Não teve jeito, é o Cruzeiro, o primeiro dele Rafa Silva comemora o torcedor cruzeirense Escreve o seu nome na história celeste, Rafa É do Cruzeiro 1x0 no Mineirão Oitavo gol da Raposa na Série B 2022 Primeiro do meu xará, Rafa Silva